Música E no brasileiro, oração, aplausos. A noite de quarta-feira foi cheia de olhos atentos, muita alegria e homenagens no plenário deputado Wilson Tanuri. Uma sessão solene pelos 150 anos de trabalho no Brasil. A Igreja Adventista, uma igreja protestante que conta com cerca de 18 milhões de membros no mundo inteiro, atua em diferentes áreas que realizam projetos, programas e ações estratégias de cunho social. Essa homenagem que nós fizemos aqui hoje na Câmara Municipal é muito justa, já que além de Sete Lagoas, eles fazem um trabalho no mundo inteiro e é por isso que já são mais de 18 milhões de seguidores. Eu acredito que a Igreja Adventista do Sétimo Dia deve servir de modelo, principalmente para aquelas pessoas que procuram uma religião e que procuram a fé. Pastores, líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, receberam placas como reconhecimento do trabalho missionário. A Igreja tem um papel muito forte na sua área missionária, evangelística, mas também o aspecto social e educacional que ela desenvolveu através da sua rede de educação é um fator fundamental hoje para o crescimento dela. E ela se mantém dentro da linha tradicional uma igreja referente, ela não se desviou do seu foco. E esse é o nosso objetivo, caminhar sempre, porque o nosso próprio nome já diz, Adventistas, nós aguardamos a volta de Cristo. Em Sete Lagoas, são nove igrejas com cerca de 400 membros. E o trabalho social está estampado na disciplina de crianças e adolescentes que participam do programa Clube de Aventureiros com crianças entre 6 e 10 anos e Clube de Desbravadores, formado por adolescentes entre 10 e 15 anos. Eles também receberam medalha como valorização do empenho e do trabalho social. Esse trabalho que nós desempenhamos é um trabalho de amadurecimento desses meninos e meninas, preparando-os para a comunidade, fazendo deles melhores cidadãos, melhores filhos, futuros maridos, futuras esposas, futuros empresários, profissionais das diversas áreas que podem ter. E esse é o momento de formação de caráter. Então a gente se sente muito honrado de participar desse momento tão especial na vida desses meninos e meninas. Também participaram da sessão solene o presidente da Câmara, vereador Márcio Paulino, e os vereadores Joaquim Gonzaga, Padre Décio, Renato Gomes e Gilberto Doceiro. E essa sim é uma homenagem que vale a pena, até para mostrar que a política não deve trabalhar sozinha contra os problemas sociais que nós temos. Essa igualdade social pode ser buscada e começar dentro das igrejas, e é o que faz a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Legenda Adriana Zanotto